Carina Menegheli, que como todo mundo sabe, é a cabeleireira empresária que está nesse segmento aqui na cidade, já faz um bom tempo, certo? Certíssimo, Totó, e olha que interessante, a Carina está participando de um dos maiores reality show do Brasil, que é o melhor cabeleireiro do Brasil transmitido em rede nacional, não é pouca coisa não, pela emissora televisiva Rede TV. A Carina já está aqui com a gente, como todos os nossos entrevistados, juntinho à distância com esse novo normal. Já cumprimento, né? Bom dia, Carina, seja muito bem-vinda aqui na Casa é Sua e conta pra gente aquilo que você pode nos contar sobre o reality. Como é que foram as seletivas no início, como é que está sendo agora, o friozinho na barriga. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia a todos vocês também, que legal participando assim, achei super interessante esse formato. E, na verdade, o programa se chama Duelo de Salão, que vai ser transmitido na Rede TV. Então, na verdade, o friozinho na barriga, ele acontece. É normal, principalmente quando a gente... eu sempre tive fé, eu tenho muita fé e eu já me inscrevi tem uns três anos, mais ou menos. E desde setembro do ano passado que eu já tinha sido convocada para participação online, né? E quando eu fui para o online eu já fiquei feliz demais, só de saber que eu estaria participando, né? E quando realmente eu fui selecionada para ser um dos candidatos, aí o frio na barriga foi bem tenso. Maravilha, imagino, né? E como é que está? Que fase que está o reality agora? Então, nós estamos na fase de... nós já tivemos algumas gravações. Nós não sabemos nada entre um participante e outro. Nós nos contato nenhum. A gente só duela. Na verdade, eu fiz já uma gravação. E eu já recebi mensagem, porque eu ainda tenho mais algumas. Porque não sabemos o que está acontecendo. Por conta do Covid, não estão juntando todos. Eles estão deixando mais ou menos só os... Em dupla, os que vão ser eliminados, a gente também não... Nós não estamos sabendo de nada. A gente tem um contrato de sigilo total. Mas eles vão nos informando pelo WhatsApp. E a gente não sabe quem saiu já, quem não saiu. A gente só vai começar a saber depois da estreia, que é dia 6 de fevereiro. Nossa, então, o Covid veio para aumentar essa expectativa, essa curiosidade, né? Porque se não fosse a pandemia, vocês estariam duelando juntos, né? E aí ficaria mais fácil de saber quem está, quem já saiu. Verdade. Essa expectativa só aumenta. Ô, Karina, e fora esse frio na barriga, fora essa curiosidade, essa expectativa toda, É um sonho seu? Sempre foi o seu interesse em participar de um reality como esse? De uma competição como essa? Então, eu acho que todo profissional, ele sempre quer mostrar um pouco mais sobre a sua arte, né? E eu não sou diferente. Posso dizer que não seja, talvez, o maior sonho da minha vida. Mas ser reconhecido pelo meu trabalho, por tudo que eu fiz, pelas formações que eu tenho, Sim, acaba querendo para mim, sendo uma porta, é a porta grande, né? É uma porta para demonstrar realmente o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer e o que eu vim para fazer. Legal. E os jurados? Tem jurado aí? Tem voto popular também? Como é que vai ser isso aí? Então, não tem voto popular, e achei até assim, achei triste por não ser popular, Porque talvez o Mato Grosso ia me apoiar bastante, mas também acaba eu ficando desfavorecida, Porque tem muita cidade grande, bastante cidade grande, então não será voto popular. Vai ser muito, vai ser só os jurados. O Nil Carmo é um dos cabeleireiros jurados. A Rui, esse pessoal que já está mais na mídia, já estão mais em foco nessa relação aí de cabelo. E a Natália Guimarães, que é apresentadora. Acredito que ela ajuda também na hora de fazer a última, acho que é o terceiro voto, né? Se houver empate, mas na verdade nem isso a gente sabe, como que vai ser esse julgamento. Ai, Karina, a gente está na torcida, né? Mesmo não tendo voto popular, as nossas boas energias a gente está mandando, né? Ainda mais em tempos de pandemia, a gente manda mesmo boas vibrações à distância, né? E, claro, todo mundo, toda a nossa audiência que está aqui com a gente sabe quem é a Karina Meneghelli, conhece o seu trabalho já de outros carnavais, e agora que você tem seu próprio espaço, né? Que está bombando, está arrasando aqui em Três Lagos, inclusive eu já o conheci. Obrigada. Tive a oportunidade, ficou muito bonito, ficou show de bola. Mas conta pra gente, Karina, sobre essa sua carreira, né? Porque você não está nascendo agora, você não é uma profissional de agora, né? Inclusive com especializações, cursos feitos, nada mais, nada menos, né, Totó? E a Europa. Na Europa, é verdade. Conta pra gente como é que foi a sua construção da sua carreira. Então, eu sempre tive vontade de ser cabeleireira, eu já venho de uma família de cabeleireiros, né? Minha mãe foi cabeleireira, minha tia, minha prima, e por aí vai. Só que eu também sempre fui uma alma voadora. E eu sou de Ilha Solteira, aos 19 anos, no ano de 99, resolvi ir embora pra Europa. Nunca nem tinha saído do Ilha Solteira, né? A cidade maior que eu tinha ido foi ali na região. E a minha escolha foi ir embora pra Europa. Eu fui pra Portugal, morei em Lisboa, nem nada, nunca foi flores. Mas, sempre trabalhei como cabeleireira, como hobby. Como hobby, porque nessa época a gente não trabalhava essa situação, essa parte dos cabeleireiros. Não era, talvez, tão glamourosa como é hoje, né? Mas, sempre amei. Lá em Portugal, não. Lá em Portugal, eles têm academias, têm formações, assim, excepcionais. Mas, na época que eu me estabeleci financeiramente, que eu já tinha um bacana, um trabalho legal, que conseguia custear esse curso, que é bastante caro, é praticamente uma faculdade, né? Eu tinha que parar de trabalhar só pra estudar e pra me formar. Porque foram três anos e meio, em horário laboral, até eu me formar. E, hoje, eu tenho carteira de oficial de cabeleireiro. Depois, de lá, vieram vários salões. Eu escolhi a ideia do que iria trabalhar pra ganhar experiência. Eu sempre tive foco na minha carreira. Eu sempre tive foto no que eu realmente queria. No público que eu queria alcançar. No estilo de conceito que eu gostaria de passar. E, aí, eu fui fazendo a minha carreira. Depois, eu fui formadora em Milão. Fui formadora em Internal. Ixi, tem bastante coisa aí pra contar. Também ganhei um concurso internacional em Portugal. Que, em 2009, eu fiquei entre as dez melhores cabeleireiras de Portugal. Na categoria Tradivir. Que é um concurso bastante respeito pelos cabeleireiros, né? Que é da Vela. E eu, entre os brasileiros que estavam lá, eu fui a única. Legal. E agora tem essa nova etapa aí, nesse reality que vai acontecer pela Rede TV.